Música Sou Angela, mais conhecida por Tia Angela, trabalho no Mágico de Oz e Magno, 47 anos. Eu trabalhava de transporte escolar para a escola e nas horas vagas eu ficava com a Tia Dalva vendendo uniforme e fazendo matrícula. A Tia Dalva era a mãe da Dona Miriam, uma mãe de todos. E aí eu vim para fazer compras, ia para a SEASA de madrugada, ia para a Zona Cerealista, aí já era registrada dia 1º de março de 74. Depois eles me chamaram, me promoveram para gerente operacional. E aí eu fiquei tomando conta de manutenção, fiquei tomando conta de eventos. Estou aqui até hoje, graças a Deus, muito feliz. Desde o início da escola a gente teve uma aproximação realmente como família. Dona Miriam, mais do que uma irmã para mim, me socorreu toda vez que eu precisei. Então eu tenho ela realmente, eu tenho eles realmente como família. Claudinho e Maurício, que estão sendo assim maravilhosos, realmente tenho muito carinho por eles. Eu tenho a verdadeira paixão de trabalhar aqui. Aqui foi a minha família, aqui eu tive os bons momentos, os maus momentos. E sempre eles me acolheram. E faço todas as coisas que eu faço, eu faço com muito amor e carinho. Eu, na verdade, só não dei aula na escola. Eu já limpei, eu já cozinhei, já fui para a excursão com as crianças, já fiz de tudo. Eu acompanhei, por exemplo, Barão de Jaceguay, a primeira casinha. Depois, Rua do Ouro. Aí, na Barão de Jaceguay, outra casa. Na Rua da Prata, outra casa. Depois é que viemos para Washington Luiz. E tinha o Morumbi, já teve o Morumbi também. Depois a Olavo e depois aqui a Sócrates. O Magno, para mim, seria uma vida? Foi uma vida para mim. Não faria diferente. Faria tudo de novo. Esse é o Magno e essa é a minha história. O Magno e o Barão.